Olá, muito bom dia, bem-vindos a um Quem Sabe Mais, o seu espaço Perguntas e Respostas Diário, aqui em Alexandre Companhia. A questão de hoje é a seguinte, onde podemos encontrar a livraria mais antiga do mundo? Será que é em Londres? Será que é em Cracóvia? Será que é em Lisboa? Ou será que é em Paris? Responda, participe e além do mais, ablique-se a ganhar um almoço ou jantar no restaurante Pedra Azul ou então uma ressonância quântica magnética na clínica, seja saudável. Participe, conte consigo. A resposta correta é Lisboa. A livraria mais antiga do mundo, segundo o Guinness Book, encontra-se então localizada em Lisboa, mais concretamente no Chiado e é a Livraria Bertrand do Chiado, que abriu portas em 1732, sobreviveu e reergueu-se após o terramoto de Lisboa de 1755 e continua até hoje aberta a vender livros na cidade de Lisboa. Muito obrigada por terem participado, conto convosco novamente amanhã para um Quem Sabe Mais. Saibam mais desafios e aprendem sempre mais. Até amanhã! NPC, nasci para cantar.